Guardiões Vol. 3, como os dois filmes que o precederam, é uma divertida aventura espacial com muita ação, designs impressionantes de criaturas e visuais coloridos de ficção científica. Mas Gunn, talvez mais do que qualquer outro cineasta do universo cinematográfico da Marvel, sempre encontra maneiras de aumentar as emoções do gênero com histórias genuinamente emocionais sobre pessoas complexas, ou guaxinins com inseguranças, ansiedades e dores. Oh cara, quanta dor! Muitos super-heróis fazem piadas em batalha. Esse sempre foi um elemento chave do estilo Marvel desde os dias de Stan Lee e Jack Kirby. Em Guardiões Vol. 3, fica bem claro que esses personagens não estão fazendo piadas porque estão se divertindo muito salvando o universo. Suas piadas são basicamente o único mecanismo de enfrentamento que possuem para entender suas circunstâncias e arredores sombrios. Eu não poderia te dizer o último filme que vi que foi simultaneamente tão divertido e tão triste. Agora, depois de tudo isso e mais alguns, Guardiões da Galáxia Vol. 3 finalmente chegou e carrega consigo o peso não apenas dos seis anos que levou para ser feito, mas de um certo senso de finalidade em um universo fictício que está seriamente carente de finais ultimamente. Os espectadores de longa data do MCU já sabem que nada nesse mundo realmente termina. Os personagens às vezes morrem, os vilões são derrotados e as histórias terminam, mas são todas engrenagens de uma máquina maior, fios de uma tapeçaria cada vez maior projetada para se conectar à próxima coisa. No entanto, aqui está Gunn e seu elenco, fazendo o possível para criar algum tipo de conclusão satisfatória para uma história que começaram há quase uma década. Quando muitas pessoas pensavam que um filme estrelado por um guaxinim falante e uma árvore sinciente não tinha chance. A bilheteria. E no centro de tudo está Rocket dublado por Bradley Cooper. Talvez porque ele não costuma dar muita atenção à imprensa para os filmes dos Guardiões, Cooper não recebeu crédito suficiente por sua atuação nesses filmes. Mas ele é sempre maravilhoso como Rocket. Empurrado para o centro das atenções no volume. Três, Cooper oferece sua melhor performance de voz até o momento. Shang-Gun, que também interpreta o atrapalhado guardião chamado Kraglin no filme, executa os movimentos de Rocket no set. Uma série de flabaks finalmente revela a origem misteriosa de Rocket, que envolve o volume. Três, o auto-evolucionário, Shukudi Vujie, um cientista que sonha em criar uma utopia povoada inteiramente por criaturas de sua própria autoria. Mas oito filmes depois do final dessa saga. Apenas um filme tentou realmente explorar o grande e confuso desgosto que deveria ter guiado essa franquia pelo menos nos últimos quatro anos. Guardiões da Galáxia, de James Gunn. Vol. 3. Mesmo o filme de Gunn, sua entrada final na Marvel e um close na trilogia que ele dirigiu por quase uma década, não aborda diretamente o blip. Alguém se lembra que os Guardiões perderam mais da metade de seus membros por cinco anos? Não? Ok. Ele aponta diretamente para o tipo de honestidade emocional que o MCU precisa tão desesperadamente. Se a maioria dos filmes da Marvel faz seu público se levantar e torcer, Gunn faz algo ainda mais significativo. Faz com que eles se levantem e chorem. Sim, estamos falando sobre os filmes com o guaxinim violento e a árvore falante. A marca especial de sinceridade, humor e violência de Gunn sempre foi uma combinação forte para a equipe GOKI. Não há outros personagens em atual formação do MCU que é tão hábil em fazer piadas enquanto destrói absolutamente uma sala cheia de bandidos. E ele leva essa alquimia a fins insanos em seu capítulo final. A gravidade dessa intenção, do esforço de Gunn para concluir sua história com sua equipe original de atores, está presente até nos momentos mais irreverentes de Guardiões da Galáxia Vol. 3. Um filme que, como seus antecessores, não deixa de ter irreverência. É uma justaposição que dá ao filme um tom diferente de seus antecessores, tornando-o mais sombrio da série até agora. Mas também há algo mais que você notará imediatamente, algo sem dúvida mais importante. Em uma franquia cheia de seriedade e energia desenfreada, parece um elenco e uma equipe que estão prontos para jogar tudo o que tem em nós uma última vez. Não é apenas um filme, é uma explosão de glória, e esse senso de ousadia é a melhor coisa do volume. 3. Ocasionalmente o pior